Fala galera nerd, sejam bem vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou Faustino Neto, nerd tatuado, vocês gostam quando eu trago board game aqui, eu sei que vocês gostam, e hoje estamos trazendo aqui para vocês um maravilhoso game, como a gente colocou aí na imagem para maiores de 18 anos, solta a vinheta meu querido opadawan, olha só o climinha aqui, você já bota aquela luzinha baixa, prepara um ambiente que hoje vai rolar, board game, hoje estamos trazendo para vocês aqui, nós não testamos esse troço, picante, garotinho picante, só a trilhinha, Emanuele, esse jogo aqui da Burou Brasil, mais um board game que a Burou Brasil nos enviou para a gente testar aqui, nós não testamos esse troço, esse jogo ainda eu não testei, está fechadinho, embaladinho, não sei como é, mas eu já testei esse aqui, que é o original, que é o jogo que você precisa ter como base, para você comprar esse aqui, você não consegue jogar sem não ter esse joguinho da caixa branca aqui, como base, fica bem claro aí para vocês, a gente vai trazer, vai mostrar um pouco das regras, se você já conhece, ainda não conhece esse, nós não testamos esse troço, está aqui no card, um videozinho para vocês assistir, e ver como jogar e as regras que a gente já fez desse jogo, e primeiramente vocês precisam ter esse jogo como base, vamos lá, ver o que vem na caixa desse jogo aqui, picante, para maiores de 18 anos, como ele diz aqui ó, venda proibida para menores de 18 anos, então esse jogo é uma classificação mais de 18, então se prepare o que vai ter aqui nas cartas, vamos abrir, adoro esse cheiro de abrir, esse game aqui gente, esse game é para maiores de 18 anos, ele é uma expansão, essa expansão é se combinar direitinho, todo mundo transa, inclui 69, olha o número sarcástico, é o número 69, e a banana, você que coloca, ah, essa é proibida a venda para menores de 18 anos, é uma expansão caótica de nós não testamos esse troço, e com expansão referimos a essa caixinha branca aqui ó, né, vem aqui o detalhe, vem a marca, se combinar direitinho, todo mundo transa, né, Picância é o nome desse jogo, tá, é baseado na obra de Chris Silex, né, foi desenvolvido por Mitch e Emma, ele é de 2 a 19.7, jogadores, para maiores de 18 anos, e dura até 3 a 15 segundos, depende também do seu segurar, mas vamos lá ver o que vem na caixa, ó, vem o manual de regras, tá, manual de regras, cheiro de novo, vem um dadinho, tem dadinho em casa, tem dado em casa, eita piadinha de fã, nesse dado aqui ó, vou mostrar aqui para vocês, as imagens que tem, uma interrogação, tal, joelho, tudo aqui para vocês, e vem as cartinhas, vamos lá, abri as cartinhas, sim, as cartinhas, seguem o mesmo padrão do anterior, tá, a diferença é que ele vai ter essas três coisinhas aqui, que é, ó, picância 3, picância 2, e picância 1, vamos separar essas picâncias aqui, tá, que é uma das regras que ele vai até aqui, tá, separamos essa picância, separamos a carta de picância, o que é essa carta de picância, vou explicar para vocês, vou separar ela aqui, vou deixar só a picância 2 aqui, e vamos colocar ela aqui, vamos pegar a picância 1 aqui, e vamos colocar as picâncias 3 aqui, separada no montinho, tá, o dado fica aqui do lado, sim, mostramos as cartas picantes, vocês viram aqui que ele tem a picância 2, a picância 1, né, e a picância 3, né, tá aqui a picância, pode vir aqui, mas aqui, na carta, o que vai diferenciar é, nós não testamos picante e esses 3x, se você é da internet, sabe o que significa os 3x, tá bom, ele tem aqui os 3x, pra vocês verem, tá, o que é que eu vou fazer, eu vou pegar o meu jogo base, tá, não vou usar a carta dos, do, causa absoluto, já tá separado aqui, eu separei, o que é que eu vou fazer, vou, embaralhar, esse, essas cartas junto dessa, né, eu não vou explicar a regra, vou embaralhar, junto dos nós, não testamos essa coisa, eu vou embaralhar, não vou explicar a regra, não testamos essa coisa, porque você pode ver no card aqui em cima, como eu falei no começo do vídeo, o que é que você vai fazer, embaralhei, cada um, o jogador vai receber a sua carta, e aí eu vou mostrar o que pode vir nas cartas, ó, amizade colorida, na amizade colorida, escolha um outro jogador, pergunte se ele ganhar, se ele quer ganhar com você, se dizer que sim, ambos ganham, mas se dizer que não, você perde, e ele pode comprar 3 cartas, sempre embaixo da carta aqui, tem, essa carta é algo com quem, não arrisca, não petisca, perdeu, né, também temos aqui, gemidos, olha, gemidos, coloque essa carta virada pra cima, sobre a mesa, e leia em voz alta, a partir de agora, sempre que o jogador falar, deverá gemer, como se estivesse transando, oh yeah, make, oh, oh, outra carta aqui, bem interessante, me coma bem forte, né, me coma bem forte, olha, é, coloque essa carta virada pra cima, se algum jogador não disser, me coma bem forte, antes de jogar dessa carta, em seu turno, ele perde, pronto, eu joguei alguma dessas cartas, e algum jogador, desistiu do jogo, quer dizer assim, todas as regras que estão aqui, pra você fazer, você faz se você quiser, é como a gente sempre fala, não, a partir do não, já é não, você já não, você já não, pode passar daquilo, se a pessoa está com você jogando, e dizer não, não vou fazer, você tem que respeitar, tá, então, as regras é, se perder nas cartas, ou se o jogador desistir, jogador desistiu, e aí na primeira desistência dele, o que é que ele vai fazer, ele vai pegar aqui no montinho, de picância 1, pegou uma picância 1, olha, Bottling Slayer, tire uma peça de roupa, abaixo que você tenha, qualquer peça que venha em pares, calçados, mesas, etc, só conta 1, olha, uma picância aqui, picância 1, pronto, eu perdi, o que é que eu vou fazer, vou pegar uma carta de picância, e volta ao jogo, vou botar lá embaixo, vou escolher outra, outro jogador perdeu ainda, é a primeira vez que perdeu, vai escolher aqui, acariciasse, você tem, que se tocar, a zona, dos seus genitais, na frente de todos, por 15 segundos, não precisa tirar a roupa, olha o nível, o nível de picância, esse é o picância 1, tá, aí, o cara perdeu, perdeu o nível 1, aí voltou o jogo, perdeu o nível 2, ele vai para a picância nível 2, mão boba, olha aí, mão boba, lance os dados, fecha os olhos, um dos outros jogadores, deve acariciar no lugar, que saiu dado, você tem que adivinhar, quem foi, se errar, perde, o jogador, que te acariciar, compra 3 cartas, se ninguém quiser, fazer, você perde também, então, peguei essa carta aqui, joga um dadinho, veio aqui o joelho, aí eu vou acariciar o joelho, da pessoa, do cara, ou da menina, que estiver jogando, com o grupo, ou solo, tá, a pessoa perdeu de novo, ele pode, outra pessoa, perdeu uma vez, aí vai pegar a segunda carta, vamos pegar, eu estou pegando de qualquer jeito, tá, olha aí, olha aí outro, top 10, real e oficial, e essa aqui, top 10 na real, esse aqui é nível, maior de 18, como a gente falou, esse jogo é para maiores de 18, então, gente, top 10, real e oficial, sim, esse é um top 10 oficial, então, mostre os peitinhos, sem importar seu gênero, tire toda a roupa, da cintura para cima, até o fim da partida, então, quem estiver jogando, vai ficar com o peitinho de fora, até o final da partida, né, e aí, o cara, ou a menina, ou, ou o trans, que estiver jogando na nossa, conjunto, perdeu a terceira vez, e ele não quer desistir da partida, ele quer ser vencedor, de toda maneira, ou então, está gostando da brincadeira, da, ele vai pegar, a picância 3, eita, menagem a Troar, escolha, outros dois jogadores, vocês devem se beijar, e apalpar as bundinhas, se não fizerem, os três, perdem, beija, beija, está calor, está calor, eu não quero só beijar, mas também fazer amor, beija, beija, está calor, está calor, tem essa musiquinha aqui, que o que mais, tira onda, essas traduções, que foram colocadas no jogo, porque assim, traz a nossa ideia, a nossa malemolência, traz a nossa brasileiridade, traz o nosso humor sexual, que nós temos aqui também no Brasil, vamos pegar outra cartinha picada aqui, eu vou guardar segredo para vocês, nudista, olha aí, nudista, lembra que ele vem um dado, um dadozinho, lance o dado, em seguida tire toda a roupa, e prossiga jogando, tampando com uma mão, somente a parte indicada pelo dado, se você mostrar essa parte, perde, não te faz de louco, que uma mão, e o, é o suficiente, não te faz de louco, que uma mão é suficiente, gente, esse jogo é divertido aqui, é para, rolar aquele clima, que você está, com quem você confia, um clima divertido, para cabeça, pensando, cabeça que você sabe, que vai ter respeito, vai ter conscientização, vai jogar com um grupo de amigos, ou com a sua esposa, com a sua namorada, com quem você quiser jogar, você vai ter que dizer as regras, você vai ter que explicar, porque esse jogo, tem muita, tira a roupa, bota uma roupa, toca ali, toca aquilo, então você tem que ter uma intimidade, um respeito muito grande, a partir de você for jogar esse game, esse card game, e a pessoa dizer não, não é não, ali já, ela já sai do jogo, e você respeita, que ele já diz aqui, não testamos esse jogo, esse troço picante, você não é obrigado, a fazer o que não quiser, mas veja o quanto mais, o clima estiver, maior será a sua chance, de ganhar, então, você não é obrigado a nada aqui, você não é obrigado, a partir do momento, que você não quer participar, você diz, não, não estou a fim, e sai do jogo, e quem tiver a fim, vai jogar, é um game, para maiores de 18 anos, você pode encontrar, na loja da Burou, nas lojas parceiras da Burou, esse game, é para maiores de 18 anos, então, se você for maior de 18 anos, compra esse jogo, compre, o não testamos esse troço, a base original, você tem que ter isso aqui, obrigatoriamente, você só pode jogar, esse jogo, se tiver essa base aqui, se você ainda não viu, o vídeo dessa base aqui, a gente testando, está aqui o card, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, clica em gostei, compartilhe com todos os amigos, agora, é só você saber, criar o clima, e preparar o jogo, sem das luzinhas, bota uma musiquinha, uma velazinha, e aproveita, como diria Marta Suplicy, relaxa, e goça. e aí e aí e aí Amém.